Hoje eu quero falar com você, você que é professor, você que é professora, eu podia estar falando para a senhora Dona Otília Santana, podia estar falando para você, jovem professora, Alain Nazeredo, podia estar falando para os professores universitários, se prepararam, se dedicaram, ganham até um pouco melhor que outros professores, como a professora Márcia Veiga, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu podia falar para qualquer professor do primário, aquele professor que alfabetiza, todos são fundamentais, porque hoje é dia do mestre, mas gente, no melhor dos mundos, todo dia devia ser o dia do professor, porque todos nós, não importa se escolhemos ser engenheiros, jogadores de futebol, arquitetos, advogados, médicos, todos nós tivemos a nossa formação, professores, professoras. A influência de bons professores, ninguém consegue apagar.